Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Viver Incorporadora Construtora aqui, referentes ao terceiro trimestre de 2023, 3T23 aqui, ou 30 do 9, 2023, para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral, comparando o 3T23 contra o 2T23, depois faremos os 9 meses aqui, janeiro a setembro de 2022, contra o mesmo período de 2023. E depois faremos aqui alguns custos, indicadores, outros números. Vamos começar então. A margem bruta, ela recuou 2,6 pontos percentuais, passando de 37,9 para 35,3. Margem operacional recuou de 2,4% para menos 198,4. Margem ebita passou de 7,6 para menos 186,3 e a margem líquida de 2,7% para menos 205%. A receita líquida, ela passou de 47.000 para 18.369, uma queda de 61%. O lucro bruto passou de 17.832 para 6.485, uma queda de 63,6%. Lucro operacional passou de 1.110 para menos 36.441. Ebita passou de 3.569 para menos 34.213. E o lucro passou de 1.249 para um prejuízo de menos 37.690. Então, observando aqui nitidamente, os números não estão bons. Vamos ver aqui. A receita líquida avançou aqui de 11.638 para 18.369, um ganho de 57,8%. Lucro bruto passou de menos 2.18.000 para 6.485.000, um ganho aqui de 6.703.000. Lucro operacional de menos 16.000 para menos 36.441. Ebita de menos 13.610 para menos 34.213 e o prejuízo de menos 14.858.000 para menos 37.690.000. Então, aqui pela base base trimestral também, apesar do ganho da receita, os números estão bem negativos, bem complicados, hein? Vamos ver os nove meses agora, então. A margem bruta passou de 30,4% para 16%, uma queda de 14,4 pontos menos percentuais. Margem operacional passou de menos 23,2% para menos 162,5%. Margem ebita de menos 16% para menos 146%, e a margem líquida de 12,3% para menos 162,8%. receita líquida de 87.410 para 48.370, uma queda de 39.000 ou 44,7% a menos. Lucro bruto de 26.539 para 7.724, lucro operacional de menos 20.297 para menos 78.617, ebita de menos 14.000 para menos 70.755, lucro de 10.742 para um prejuízo de menos 78.745. Bom, aqui pelos nove meses também não estamos vendo progresso, ok? Vamos observar outros números, então. Receita líquida, últimos 12 meses, 82.942, lucro, no caso, prejuízo, últimos 12 meses, menos 102.822, com uma margem líquida negativa de 124% aqui, já que está com prejuízo, ok? Prejuízo por ação, 3T23, R$1,59. Prejuízo por ação, nove meses, 2023, R$3,33. E o prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$4,34. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$5,21. Com isso, temos um PL negativo aqui de 1,2. O PL é um indicador de bolha aí. Indica se a ação está cara ou barata. No caso aqui, como a empresa está com prejuízos, então está com PL negativo. PVP, 6,17, ou seja, um valor patrimonial por ação aqui de R$0,84. Estamos pagando R$5,21 por uma ação que vale R$0,84, ou seja, 6,17 vezes mais, ou 517% sobre o valor patrimonial por ação. Valor de mercado, R$123.357, dividendo 0%, últimos 12 meses, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$1.286, e a empresa possui aqui um grande prejuízo acumulado, R$2.659, R$923.000. Então aí é um ponto de observação para entender se é um bom investimento ou não. Aqui a gente vê que a ação tem bastante, relativamente, um bom movimento no mercado. Então é mais uma questão de especulação mesmo, de traders procurando pegar, ganhar na volatilidade ali. Porém aqui, observando em termos de investimento, os números estão bem negativos. Para quem está pensando no investimento a médio e longo prazo, então tem que prestar atenção nesses números todos e nesses prejuízos acumulados. Números bem negativos com prejuízos acumulados aqui. E uma taxa de retorno negativa aqui, de menos 514% sobre o patrimônio líquido. Vamos ver as despesas aqui agora então, dos 9 meses de 2022 para os 9 meses de 2023. A receita líquida, ela caiu 44,7%, passando de R$87.410 para R$48.370. Os custos caíram 33,2%, passando de R$60.871 para R$40.646. Negativos, já que são custos, então teve um ganho aqui para a empresa de R$20.225. Com isso, o lucro bruto ficou 70,9% menor aqui, menos 18,815. Já que o lucro bruto saiu de R$26.539 para R$7.724. As despesas receitas operacionais aumentaram 84,4%. Uma péssima combinação com queda de receita e aumento de despesas. Não é uma combinação muito boa, uma leve variação aqui na equivalência patrimonial também não tão relevante. Então, fechou com um prejuízo operacional aqui. Passou de menos R$20.297 para menos R$78.617. Então, um aumento aí de R$287% ou R$58.000 de aumento no prejuízo operacional. De menos R$20.000 para menos R$78.000. Resultado financeiro líquido aqui, levemente positivo, porém com uma variação negativa. Então, fechamos aqui com o lucro, no caso o prejuízo antes dos impostos, que passou de menos R$13.726 para menos R$78.513. Uma variação aí de menos R$64.787 ou um aumento aí de 472%. Impostos aqui, adicionando imposto de renda, contribuição social, saímos de um crédito para um débito. Então, fechamos aqui, observando já então, né? Queda de receita, aumento aqui das despesas e menor resultado financeiro líquido positivo. Então, isso aí realmente trouxe muita complicação aí para os números, para a recuperação da empresa, né? E aqui, atribuiu a sócio-controladores. Passamos de R$10.742 para menos R$78.745. Vamos ver aqui então, brevemente, a evolução do valor das ações este ano. Começaram o ano valendo R$5,10. Com base na última cotação aqui, R$5,21, equivale a um ganho de R$0,11 por ação ou 2,2%. Já observando, o ano atrás elas valiam R$5,00. Com base na cotação R$5,21, equivale a um ganho de R$0,21 por ação ou 4%, aqui, 4,2%. Então, aí, observando a parte gráfica também, né? A gente vê aqui, vamos lá no comecinho do ano aqui, ó. 2 de janeiro, R$5,10, né? Tivemos aqui, grupamento de ações. Então, é importante tomar cuidado em proporção 10 para 1. É importante tomar cuidado aí, obviamente, né? Porque quando tem grupamento de ações, as ações podem cair novamente e voltar a valer centavos, né? Com os resultados aí que nós observamos, bem desafiadores. Então, é importante ter consciência, né? Do que nós estamos fazendo aí, né? Olhando lá, 2021, lá no meio do ano, quando a Selic começou a aumentar, ela pegou alto aqui, né? Em 2021, muitas ações subindo no primeiro semestre de 2021. E ela foi pegando essa carona aí e passaram a cair, né? A partir do segundo semestre de 2021, ações passaram a cair. Então, ela também foi acompanhando aí o mesmo movimento. Então, aqui, realmente, é base em especulação. Ela vai subindo de acordo com o movimento do mercado. Então, é importante tomar cuidado, né? Aqui, ó, antes da pandemia, vamos lá. O valor equivalente. Eu digo equivalente porque teve o grupamento de ações. O valor equivalente aí estava em R$12,00, R$11,00, R$12,00. E agora está aqui nos R$5,00, né? Então, o investidor aí precisa tomar cuidado com estes movimentos porque os números estão bem complicados, né? Vamos observar aqui, então, do 4T22 para 1T23, a receita passou de R$34,00 para R$18,00, aqui. Queda de receita, prejuízo aqui também aumentou de R$24,00 para R$26,00. Do 1T23 para o 2T23, houve também queda de receita de 36,6%. E o prejuízo aqui ficou menor, porém, ainda no prejuízo de R$26,00 para R$14,00, e aqui já observamos 2T23 para o 3T23, ok? Aumento de receita, porém, aumento aqui no prejuízo também de R$14,00 para R$37,000. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a viver, é importante termos consciência aí dos números, né? Se a gente entra numa negociação que não está muito boa porque a gente não tem consciência, isso aí a gente pode resolver com informação, né? Mas se a gente insiste aí numa negociação com base na esperança, na fé, isso aí já vira um jogo, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a viver. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso, boa sorte para viver aí também, que ela se recupere. Sucesso a todos e até a próxima.